Me que é, me que é, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sou o Anibal Cruz, para quem não me conhece, para quem não me conhece, vocês já sabem que eu continuo a ser o Anibal Cruz, é que é o Maricão. E bem pessoal, no vídeo de hoje, como vocês já viram pelo título, vos trago mais um episódio do quadro, Conheça o Artista, este que é o quadro em que eu trago sempre um artista ou grupo, que eu acho que é super, hiper, mega dope, e todo mundo devia ouvi-lo, ouvi-los, porque são maus mesmo, porque são maus. E no episódio de hoje, vos trago um grupo, super, hiper, mega dope, este que é a OB, ou é mesmo OBY, que são super, hiper, mega dopes, e todo mundo devia ouvi-los. Mas antes disso, vocês já sabem quanto é que eu subi, para se inscreverem ao canal, se não são inscritos, deixarem o nosso like e partilharem o canal com uma das pessoas, porque o nosso objetivo é crescer, dito isto, então... Para conhecermos a história da OBY, teremos que fazer uma viagem para a terra, onde temos a cidade do amor, para a terra, onde temos o croissant, família boa, para a terra, onde tem o ratatouille, this bitch, I don't care, people, teremos que ir para a França, propriamente para a cidade de Nantes. Isto porque em fevereiro de 2022, três camaradas, eles que são Wolvers, Budunha e o Yuri Kane, quando estavam numa chamada a projetarem o EP colaborativo intitulado Cronos, tiveram a brilhante ideia de não ficarem só pela EP, mas sim se unirem mesmo e formarem um grupo, que hoje é a OBY. Que numa primeira fase, pegaram só as iniciais de cada um, ou seja, Wolvers, Budunha e o Yuri Kane, e deixaram como a sigla do grupo, e para deixar uma cena mais única, para não ficar só ia, esse é o inicial do nosso nome, decidiram acrescentar o indicativo, que é o mais 3x3, indicativo da França. Então, para deixar mesmo só aquela cereja no top do bolo, ficou mais 3x3, OBY. Ok. E após o lançamento da EP Cronos, a OBY lançou duas pedras extremamente duras. É verdade. Tanto é que uma delas quase incendiou aqui o meu quarto, eu falo dos sonhos intitulados Iraque. Balas e balas, eu tô no Iraque, plantaram minas, fiz ego me anexo, falam de mim porque eu tô em destaque, sinceramente eu canto mais que tu pazes. E o rock. Mano, eu sou rock, eu sou rock, eu sou rock, eu sou rock, ei, mano, eu sou rock. Foram sonhos mesmo que partiram ser o Iraque, então esqueçam, família boa, foi a loucura com esse sonho. E nesses dois sons, pudemos também sentir e ver a diversidade melódica que os rianigas têm. Até vou deixar um trecho aqui de como foi esse react, eu ainda lembro. Let's go, let's go, let's go, let's go. Esse Iraque foi louco mesmo, não quero, família boa. E já colocando fogo pro Iraque aí nos comentários, deixem fogo aí nos comentários pro Iraque em this bitch. E após esses lançamentos, OB decide integrar um novo membro, este que foi o Javik Home, se manda nome extremamente parvo. Este integrante que foi sugerido pelo Yuri, viu que o Javik tem a ver com o grupo, tem a mesma vibe, mesmo tipo em termos de alinhamento, tem a ver. Então, não tem como não acrescentar o Yaniga, ai. E além do Javik, no grupo também integrou o Henrique Mural, ele que é videomaker e também CEO da atual label em que a OB pertence. Resumindo aqui essa parte, atualmente são cinco membros, ou seja, tem o Wolvers, o Budunha e o Yuri Ken. Depois entrou o Javik Tomy e o Henrique Mural, fechando assim esse elenco de cinco membros extremamente talentosos. E após a entrada desses membros, a OB decide dar uma pausa estratégica de três meses, mas já voltou extremamente parva em termos de tudo, família boa. Voltou com uma nova estética visual, sonora e até mesmo significado no nome do grupo. Outrora era Wolvers, Budunha e Yuri. Hoje a OB tem um significado totalmente diferente, agora é Over Business Gender. Não sei se pronunciei bem, o meu Talking About é extremamente básico, básico, básico. Só sei dizer yes ou no. Só isso. And subscribe. E como a OB renovada, a família boa, eles acabam de disponibilizar o som mais recente single, intitulado Anos 80. É um dos sons que vamos curtir aqui agora. Este Anos 80 é o som que faz dizer que todo mundo devia ouvir nos inesbitches. E mesmo depois dos Anos 80, que é o som que teve o maior destaque pelo grupo, eles prometem continuar a lançar as suas melhores músicas no game. Claramente que os lançamentos super hiper mega dopos vão sempre à busca do top do game. E mais importante ainda, agradar os seus ouvintes. Como já me agradaram muito. Sem muitas mais histórias, família boa. Vamos curtir Anos 80, a música que faz dizer que todo mundo devia ouvir ou conhecer a OB in this bitch. Sem mais delongas, vamos curtir. Mais 33 OB Anos 80, esse é o clipe oficial. Chevic na track, Overs na track, Yuri na track, Mr. Buduja na track in this bitch. Sem mais delongas, meu people. Quero vosso like. Porque as nossas condições já estão mais do que ready in this bitch. Pra recebemos aqui os... OB in this bitch. Foi agora ready in this bitch também. Ami lá, véi. Ok. Temos sim todas as condições. Agora, sem mais delongas, meu people. OB Anos 80. Isso em 3... 2... 1... 2... O que é isso? é só que você já não já entende Vamos! Seu próprio sapato de boca NãoIS mentiras Não, não, mentiras Teu próprio, você sabe quem eu sou Hope Dirida ou Bi Maquenta aqui Corre Strava A Polizei A prestar o maconha Achei 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 Vamos lá Vamos lá O que vai para mim? Vamos lá Vamos lá vamos ajudar essa bicha vamos Oh, mano Mr. Boudou é essa bicha Ele parece uma lobe Eu sei que o povo está com fome Eu sou o Mr. Boudou Mas um fogo para o Mr. Boudou é essa bicha Um fogo para o Mr. Boudou é Ai Ai Sim, senhora, sim, senhora Esse foi os anos 80 em essa bicha Família Que no fogo, 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 fogo Again, productions em essa bicha Grande vídeo, grande vídeo Sim, senhora Aplausos aí para esse mambo Vamos de curtir Eu vi anos 80 em this bitch Esqueça, 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 esqueça Eu me curtei do mambo Podiam apertar mais no drip mesmo Para deixar mesmo naquele cenário dos anos 80 Vimos aí o Wolvers O Wolvers? Não, o Javik foi o primeiro I É o Javik aí Pôs um drip moderno também Mas se fossem mesmo tipo todos clássicos Tipo dos anos 80 O chapéu Fato Esqueçam Esse vídeo vai render a sério Mas santa fixe Curtiu bem do Wolvers O Wolvers desliza a sério E o Mr. Budunha Lideram fixe mesmo Esqueçam Grande ação Grande ação dos anos 80 Deixa aqui já subscrevendo Já negas E o que é que vocês acharam dessa música Família Boa Me digam aí nos comentários Informar também Os links da Ob Vão estar na descrição Tão como as redes sociais dos niggas Para vocês curtirem E irem dar aquele suporte Nos já negas Em this bitch Tá a vir bem Tá na diáspora Tá a fazer acontecer Mr. Budunha Javik Hovers Yuri Cain E Henrique Também nesse bitch Fizeram aqui o episódio de hoje Família Boa Acabamos de curtir E conhecer a história da OB Mais uma vez repito Vão lá na descrição Tá lá o link De todos os membros Tão como o grupo E redes sociais E tudo mais Vão lá dar aquele suporte Porque os niggas São super Hiper Mega Top Mopita E foi esse o vídeo de hoje Subscrevam o canal Deixem o nosso like E nos vemos no próximo vídeo Família Boa Pá Eu sei que o pibo tá com fome Pra cozinhar com microfone As babies falam Bue do top